Um mundo, muitas civilizações, você já quis que existisse uma máquina do tempo na qual pudesse viajar por diferentes períodos da história? Encontrar povos do passado, dos mais variados lugares, com hábitos e costumes diferentes dos seus? Pois então, faça de conta que você entrou em uma dessas máquinas e que ela o levou para o ano de 2000 antes de Cristo. Ao sair dela, você vê ao longe areia e mais areia e no alto do céu um sol de brilho muito intenso. As pirâmides à sua frente revelam que você se encontra no antigo Egito. Agora imagine o homem caminhando em sua direção, vestido com roupas luxuosas, um chapéu diferente na cabeça e uma espécie de bastão. Nas mãos você acaba de conhecer um faraó, era assim que se chamava o rei no antigo Egito. É provável que você se espante com as roupas do faraó, com seus gestos e seu idioma. Mas o espanto seria só seu ou dele também? O que diria o faraó diante de sua calça jeans, seu tênis ou seu boné? Suponha que vocês consigam conversar. Tchau, tchau.